Meus Screen Fans, estou aqui para mais um vídeo de Pânico, para falar sobre Pânico 6, para falar o que vem pela frente aí nas próximas semanas, porque o filme está chegando, está mais perto do que nunca, então eu quero conversar um pouquinho nesse vídeo de hoje sobre os recentes vazamentos que rolaram aí de Pânico 6, sobre o que eu acho sobre isso. Não vou dar spoiler para ninguém nesse vídeo, então fiquem despreocupados, podem assistir de boa. E se você já viu o spoiler, também já pode assistir, porque eu vou falar o que eu acho sobre isso. Quero falar minhas teorias de quem eu acho que vai morrer, de quem eu acho que vai ficar vivo. Mas antes de começar esse vídeo, antes de começar a falar sobre tudo isso, não esquece de já clicar no botão do like. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, porque teremos ótimos vídeos de Pânico nas próximas semanas. Eu já vou fazer um especial com as melhores mortes, os melhores Ghost Faces, análise de Pânico 6, vídeo com spoiler de Pânico 6, vai ter muita coisa rolando aí nos próximos dias, então aguardem. Não esquece também de comentar lá embaixo o que você acha das coisas que eu vou falar nesse vídeo. Se você já viu o vazamento, pelo amor de Deus, não coloca spoiler. Ou se coloca spoiler, sei lá, coloca bem abaixo para quem for ler os comentários, não tomar um spoiler. Por favor, ouça o que eu estou falando aqui, porque eu sei que muitos de vocês, às vezes, colocam spoiler nos comentários. E isso é muito chato para quem não gosta de spoiler. Então já deixa avisado aqui, se inscreveu, deixou o like, comentou, então vamos para o vídeo. Para quem me acompanha no TikTok, já sabe que vazou os assassinos de Pânico 6. Sim, o vazamento ocorreu no Reddit, acabou que uma pessoa colocou a cena que os assassinos se revelam no final do filme, no último ato. E isso é muito triste, é muito chato de saber que vazaram assim o final do filme que a gente está esperando tanto. De uma maneira tão boba, num fórum que realmente é citado em Pânico 5, o Reddit realmente acaba com tudo. Pelo amor de Deus, eu odeio o Reddit em alguns momentos. Mas acabaram ali meio que vazando isso, que foi um cara de um estúdio de dublagem que eu imagino que estava mixando a cena, colocando ali, talvez, os efeitos sonoros, porque a cena estava bem crua, né? Eu vi a cena no caso, estava por deixar isso claro. Eu amo spoiler, eu já disse isso em outras redes sociais, mas eu sou apaixonado por um spoiler. Eu vejo um spoiler, eu corro atrás dele. Muita gente corre do spoiler. Eu, na verdade, corro atrás do spoiler. E foi até difícil achar essa tal cena, um seguidor que acabou me mandando depois no Twitter. Mas, nossa, eu fiquei tipo, gente, onde está esse spoiler? Eu preciso saber logo. Eu sou a pessoa que ama spoiler, então me julguem o quanto vocês quiserem. Mas eu não ligo para spoiler, porque se a cena for boa, se a cena for bem feita, se os personagens forem interessantes, se os atores interpretarem bem os personagens, nada disso vai impactar na resolução, porque eu sempre me impacto. Assim como eu me impactei em Pânico 5, quando eu já sabia quem era ali. E os Ghost Faces, eu já sabia do Rich e da Amber em Pânico 5. Mas, ainda assim, quando a cena aconteceu, dele se revelando, foi impacto. Por quê? Porque a cena foi bem montada, a cena foi bem escrita, a direção foi muito boa. Então, existe uma diferença muito grande entre você saber o que vai acontecer e você ver acontecendo. E eu amo ver acontecendo, mesmo já sabendo o que vai acontecer no caso. E é mais ou menos isso, né? Então, por isso que eu amo spoiler e gosto de saber o final antes de assistir o começo. Gente, eu sou essa pessoa, sou ansioso. Então, pra mim, spoiler é gratificante de ser consumido. Mas eu entendo que não gosta e por isso que eu não compartilho spoilers para as pessoas que não gostam. Mas, voltando para o assunto dos vazamentos, quando a cena vazou, né? Essa tal cena de que os assassinos ali estavam sendo revelados no último ato do filme, eu assisti a cena e fiquei um pouco impactado com o que eu vi. Principalmente pela construção daquele momento. Mas, ainda assim, eu acho que não dá pra gente desanimar, mesmo a gente sabendo sobre o que aconteceu nesse momento final. Principalmente porque a cena, a gente ainda não sabe muito bem como ela se desenrolou pra chegar nesse ponto. E a gente também não sabe muito bem as motivações dos Ghost Faces. Então, as motivações acabam se tornando algo que vai mexer com o nosso emocional ali, né? Porque a gente vai ficar um pouco impactado dependendo do porquê os Ghost Faces estão fazendo o que eles estão fazendo. E se vocês já leram alguma motivação em algum site, algum fórum, algum lugar, é mentira, gente. Tá rolando muita fake news em cima desses vazamentos. As pessoas estão tentando surfar em cima do hype desse vazamento. Então, não acredita em tudo que você lê. Porque muita coisa é criada pelos fãs. Eu já li 5 motivações diferentes só nessa última semana. Porque as pessoas estavam realmente colocando como se fosse uma verdade absoluta. E muitos fãs que acabaram lendo me mandaram. Ah, você viu essa tal motivação? Ah, mas vazou essa tal motivação. E eu fui lendo uma motivação atrás da outra e eu fiquei. Gente, vazou todas as motivações? Quantos finais esse filme vai ter? Eu acho, na verdade, que o final que a gente viu vazado vai ser o final real do filme. Que não vai ter final alternativo, blá, blá, blá. Igual algumas pessoas estão falando que a Paramount falou que tem final alternativo. Que aquela cena era alternativa, deletada. Eu acho muito difícil. Até porque a Paramount nem se pronunciou. Eu fui procurar antes de gravar esse vídeo pra ver se a Paramount realmente tinha se pronunciado. Mas não achei nada referente. Então, as pessoas estão criando coisas da própria cabeça e compartilhando como se fosse uma verdade absoluta. Sendo que não é. Então, não acreditem em tudo que vocês estão lendo na internet. Porque muita coisa é mentira, gente. Muita coisa é inventada. Algumas motivações eu confesso que eu achei bem realista e que podem acontecer no filme mesmo. Eu até li e falei, nossa, isso daqui cairia bem como final alternativo. Ou, nossa, essa tal motivação é até que interessante por um certo ponto de vista. Mas, não sei, não sei. Não consigo engolir muito bem o que as pessoas estão compartilhando como verdade. Até porque tem muita verdade, né? Que as pessoas estão tentando compartilhar. Que no final das contas é uma grande mentira contada por pessoas que se acham os reis da cocada. Então, não acreditem em tudo que vocês leem. É isso que eu deixo aí como aviso. Os Ghost Faces em si são eles mesmos. Aliás, é que eu não quero dar spoiler aqui. Porque se eu falar isso, pode ser um spoiler. Tem um dos Ghost Faces que tá sendo anunciado como Ghost Faces que não foi revelado, tá? Então, assim, não caiam também em todas as coisas que vocês estão lendo. Óbvio que vai ficar muito na cara, né? Se for aquele Ghost Faces que estão compartilhando. Eu acho que é mesmo. Mas não foi revelado. Então, não acreditem também nos Ghost Faces que estão falando. Porque tem alguns ali que tá sendo mentira. E tá sendo um exagero da própria parte aí. Das pessoas que estão recompartilhando que são os Ghost Faces vazados. Mas, ó, eu até que gostei dos Ghost Faces, tá? Deixando aqui, assim, bem claro. Eu até que achei interessante. Porque algumas das minhas teorias estavam certas. Então, quando chegou no momento, eu fiquei... Ha! Eu esperava isso. E, na verdade, eu não esperava tanto. Mas, no mesmo tempo, eu esperava que eu não esperava. Então, isso é legal. Porque foi uma coisa que eu não esperava. Mas que foi, tipo, uma coisa que eu já tinha teorizado. É difícil falar sem dar spoiler. Mas eu fiquei assim... Eu sabia! Eu sabia! E antes de eu falar de quem eu acho que vai morrer. Quem eu acho que vai viver. O que vai acontecer, talvez, no filme. É... Que vai ser a minha última teoria. Minha teoria final aqui. Pra eu só voltar aqui pro canal. Pra falar de pôr em com vocês. Quando eu assistir o filme. Pelo menos eu espero isso, né? É... Eu quero dizer pra vocês. Mesmo com os vazamentos, não desanimem. E também não desanimem. Porque o seu Ghost Face, que você imaginou. Idealizou na cabeça. Não tá no filme ali. Ai, é um Ghost Face totalmente diferente. Porque eu vi muita gente falando... Ai, mas eu não gostei do Ghost Face. Eu queria o Ghost Face X. O Ghost Face Y. Gente, não é o que você quer. É o que o filme quer entregar. E tem um motivo pra ele estar entregando aquilo. Então, parem de lenga-lenga. Parem de ficar... Ai, mas eu estragou o filme pra mim. A gente não sabe as motivações. A gente não viu nenhuma cena de morte. Se você tá indo ver pânico. Só pra ver o Revelação do Ghost Face no final. Você tá assistindo a franquia inteira errada. Porque pânico é sobre a construção de tudo. As motivações. A metalinguagem. Sobre os personagens. Sobre as mortes. Eu amo ver as mortes. Eu amo ver a matança do Ghost Face. E esse Ghost Face aqui desse filme vai ser bem diferente dos outros. Então, é isso, sabe? Pânico é a gente se conectar com o todo. Não só com a revelação dos Ghost Fashes. Ai, porque eu estou hoje animado por causa disso. Se você tá fazendo essa lenga-lenga, você não é fã da franquia de verdade. Para. Para, para, para. E também porque foi ver. Porque foi ver. Se não queria ver, bloqueasse a palavra todas as redes sociais. Sei lá, saísse das redes sociais. Não, a culpa é sua, tá? A culpa também é de quem vazou. Que eu também não passo pano. Ridículo. Eu amo spoiler. Mas eu preferia que não tivesse vazado. Para eu ter a surpresa. Mas assim como vazou de Pânico 5. Eu já imaginava que ia vazar desse pânico. E realmente vazou. Assisti ele no cinema. Porque eu quero um sétimo filme. Eu quero que a Sidney volte. Que a Sidney bata de frente com algum Ghost Face aí. É. Então assista no cinema. Em 3D. Para dar uma bilheteria para o filme. E a partir de agora. Eu quero falar sobre quem eu acho que vai morrer. Quem eu acho que vai viver. O que vai acontecer. Não vou falar sobre Ghost Face. Nada disso. Então. Bora lá conversar. Mais sobre Pânico 6. Peguei meu celular aqui. Porque a Parmult fez ali. Mais ou menos que um joguinho. Para a gente marcar. Que a gente acha que vai morrer. A Ordem das Mortes. Então eu estou com o nome de todos os personagens. Vocês devem estar vendo aí na tela. E agora eu vou marcar aos poucos. Junto com vocês. Eu quero que vocês façam esse mesmo joguinho. Ou coloquem lá nos comentários. O qual vocês acham que vai morrer. E compartilha no Twitter. Me marcando. Porque aí eu recopartilho. Ou recompartilha nos stories do Insta. Porque eu também recompartilho. E vamos fazer esse joguinho. Se vocês não souberam onde encontrar. Me chama no Insta ou no Twitter. Que eu mando para vocês. A primeira morte. Eu sinto que vai ser a da Laura. Ela vai ser a cena de abertura. Então eu vou marcar aqui a Laura. Tadinha da Laura. Samara Weaving. Pobrezinha. Gente. É a cena mais icônica. Ela está com uma roupinha amarela. Vai dar merda. Vai dar merda. Ela vai morrer ali. E se ela não morrer ali. Vai ser igual ao Pânico 5. Vai ser legal por um lado. Mas ao mesmo tempo. Eu acho impossível. Eles replicaram o que eles já fizeram no filme anterior. Agora. A segunda morte. Puts. Eu estou muito em dúvida aqui. Entre a morte do Jason. Que talvez seja na banheira. Eu sinto que pode ser a morte do Jason. E a da Anika. Mas se eu for lembrar. A cena do apartamento. Onde a Mindy vê o cara dentro da banheira. Que talvez seja o Jason. Acontece antes da morte da Anika. Então eu vou pôr a morte do Jason. Como a segunda. Porque me parece que ele vai morrer ali na banheira. Agora. A terceira morte. Eu já acho que é a Anika. A Anika vai morrer em terceiro. Pobrezinha da Anika. Vai morrer naquela cena da escada. Que eu imagino que seja uma das mais icônicas e marcantes do filme. Então. Estou botando fé nessa morte. Agora. A quarta morte. Eu estou ali meio que matutando quem pode ser. A Kirby vai estar no ultimato do filme. Porque a gente já viu alguns takes. Queen. Será? Será que é a Queen? Eu vou deixar a Queen mais pra frente. Porque ela não aparece muito. Não tem como eu. Debater muito sobre ela. Eu acho que eu vou ter que pôr aqui. A Mindy. Porque a Mindy a gente não vê no último ato. E o Chad a gente vê no último ato. Ai meu Deus. Eu não quero pôr a Mindy pra matar ela logo aí. Eu acho que ia ser muito triste se matasse a Mindy nesse ponto do filme. Mas eu acho que vai ser ela. Então eu vou pôr como quarta morte a Mindy. Ai. Eu vou ficar muito triste se matarem a Mindy. Mas é bom destacar também que a Mindy. Ela não tá divulgando muito o filme, né? Falei isso num vídeo de TikTok. Quem tá mais divulgando o filme ali. É o Mason que faz o Chad. A Melissa que faz a Sam. E a Jenna que faz a Tara. Só os três. Até mesmo as Courtney Cox. A nossa gay. Eu não tá divulgando o filme. Será que eu vou matar ela? Será que eu vou ter audácia de matar ela? Pra trazer a Sydney de volta? Vou ficar muito irritado se matarem ela. Muito. A Quinta Morte. Ah meu Deus do céu. Eu acho que pode ser o Danny. A Quinta Morte. Porque ele também não aparece muito. Então eu vou pôr o Danny. E eles não vão reciclar aquela historinha de namorado assassino. Até porque ele vai ser o peguete da Sam. E aí seria muito igual o Rich, sabe? Colocar outro namorado. Eu acho que já é demais, sabe? Exagerar demais. Eu não acho meio que possível eles colocarem o Danny como um dos assassinos. Então eu vou colocar o Danny como a Quinta Morte. A Sexta Morte eu já vou pôr o Chad. Que eu acho que ele até sobrevive. Mas que ele vai ficar ferido em algum ponto aqui no... Pro próximo ao final do filme eu acho possível. Porque até aparece uma cena que ele tá correndo nos corredores ali do Museu do Ghostface. Que é do Último Ato. Então ele deve sobreviver por um tempo. Daí a Sétima Morte eu colocaria como a... O Detetive Bailey também aparece no Último Ato. Mas será que ele é a Sétima Morte? Eu acho que ele ainda sobrevive um pouco mais. Mas eu colocaria... Ah é que a Gay eu não quero matar ela. Vocês vão ver que eu vou ser bem relutante em matar a Gay. Mas... Ah eu vou pôr a Kirby na Sétima Morte. Porque eu acho que vão matar ela. Não queria? Não queria. Mas eu acho muito possível matarem ela. Durante esse último Ato do filme que ela aparece. Eu vou pôr a Queen como a Oitava Morte. Porque eu acho que vai ser bem possível matarem ela. E estarem guardando alguma surpresa pra gente. Durante o final do filme. Aí eu vou colocar... Sem a minha Tara eu acho que vão ficar vivas. Porque elas são irmãs, são as Final Girls, blá blá blá. Eu colocaria... Ah gente, tem o Ethan também. O Banana do Ethan. Eu deveria ter colocado ele em algum ponto aqui, né? Putz, ele é tão banana e tão esquecível que até eu esqueci que ele tava nessa lista. Puta merda. Eu não vou apagar nenhuma bolinha aqui. Então eu vou pôr que ele é a Nona Morte. Mas eu acho que eu colocaria ele um pouquinho antes. Em algum ponto aí do vídeo. Porque... Ai meu Deus, eu nem sei onde marcar aqui. Vou pôr ele como a Nona Morte, mas eu acho que ele talvez fique ali no meio. Ele não aparece muito. Não tem como a gente debater sobre ele. É difícil. A Décima Morte. Eu vou pôr a Morte do Detetive em décima, vai? Porque eu não acho que vou matar ele assim. A Gayle eu não vou matar. Vai ser Final... Final Girl... A Sam Final Girl... E a Tara Final Girl. Só sobrar as três. Eu não queria... Não. Queria que a Mindy estivesse viva também. Vamos dar, talvez, um pontinho pra Mindy? Vamos dar uma desconfiança pra Mindy? Eu vou até mudar a cor aqui pra dar uma desconfiança pra Mindy. Uma coisa tipo... Ah, vamos deixar você viva, né? Eu vou dar uma confiança. Apesar, vamos dar duas confianças aqui, né? Tipo, uma coisa. Pra Kirby. Uma coisa assim... Ah, pode ser que ela se machuque, mas volte no final. E pro Chad, que eu acho que ele vai sobreviver. Tristemente, a Mindy deve dar adeus, arrasta pra cima. E o Chad talvez ficasse vivo junto com a Kirby. Mas é isso. Eu acho que é mais ou menos isso. É... Triste. Muito triste. Mas... Essas são as minhas teorias pra quem morre e quem vive em Pânico 6. Vocês concordam? Discordam? Marca nos comentários. Eu acho que algumas dessas posições eu também mudaria, dependendo de quem vai ser o Ghostface. Que eu já tenho minhas teorias. Em outros vídeos, então assistam os outros vídeos pra ver. Mas eu acho que essa pode ser sequência de morte. Eu acho. Vocês querem comentar aí quem que vocês acham que pode morrer? Quem que vocês acham que pode ficar vivo? Eu acho que algum dos Ghostfaces vai ficar vivo no final pra dar um capalão, sabe? Dependendo de quem for os Ghostfaces. Então, é isso. Coloca nos comentários as teorias de vocês que eu quero muito saber. Deixa o like se gostaram do vídeo. E se inscreve aqui no canal, que é muito importante pra receber próximos vídeos de séries e de filmes, gente. Muito obrigado, um beijo e tchau!